Livro Don Quixote Capítulo 6 Da curiosa e grande escolha que o padre Cura e o barbeiro fizeram na livraria do nosso engenhoso Fidalgo. Dormia ainda Don Quixote quando Cura pediu à sobrinha a chave do quarto em que estavam com os livros ocasionadores do prejuízo, e ela lhe a deu de muito boa vontade. Entraram todos, e com eles a ama, e acharam mais de cem grossos e grandes volumes bem encadernados e outros pequenos. A ama assim que deu com os olhos neles, saiu muito à pressa do aposento, e voltou logo com uma tigela de água benta em um isop, e disse. Tome vossa mercê, senhor licenciado, regue esta casa toda com água benta, não ande por aí algum encantador, dos muitos que moram por estes livros e nos encante a nós, em troca do que nós lhes queremos fazer a eles desterrando-os do mundo. Riu-se da simplicidade da ama ao licenciado, e disse para o barbeiro que lhe fosse dando os livros a um e um, para ver de que tratavam, pois alguns poderia ver que não merecessem castigo de fogo. Nada, nada, disse a sobrinha, não se deve perdoar a nenhum, todos concorreram para o mal. O melhor será tirá-los todos juntos pelas janelas ao pátio, empilhá-los em meda, e pegar-lhes fogo, e se não, carregaremos com eles para mais longito da casa, para nos não vir molestar o fumo apestado. Outro tanto disse a ama, tal era a gana com que ambas estavam aos pobres alfarrabios, mas o cura é que não esteve pelos autos, sem primeiro ler os títulos. O que mestre Nicolau I lhe pôs nas mãos foram os quatro de Amadis de Gaula. Parece coisa de mistério esta. Disse o cura porque, segundo tenho ouvido dizer, este livro foi o primeiro de cavalarias que em Espanha se imprimiu, e dele procederam todos os mais, por isso entendo que, por dogmatizador de tão aceita, sem emissão o devemos condenar ao fogo. Não senhor, disse o barbeiro, também eu tenho ouvido dizer que é o melhor de quantos livros neste gênero se tem composto, e por isso, por ser único em sua arte, se lhe deve perdoar. Verdade é, disse o cura, por essa razão deixêmo-lo viver por enquanto. Vejamos esse outro que está ao pé dele. É, disse o barbeiro, a sergas, ou façanhas de Esplandião, filho legítimo de Amadis de Gaula. Pois é verdade, disse o cura, que não há de valer ao filho a bondade do pai. Tomai, senhora ama, abri essa janela, e atirai-o ao pátio, dê princípio ao monte para a fogueira que se há de fazer. Ao que a ama obedeceu toda alegre, e lá se foi o bom do Esplandião voando para o pátio, esperando com toda paciência as chamas que o ameaçavam. Adiante, disse o cura. Este que se segue, disse o barbeiro, é Amadis de Grécia, e todos os destilados, segundo o julgo, são da mesma raça de Amadis. Pois ao pátio com todos eles, disse o cura, que só por queimar a rainha Pinti Quiniestra, e o pastor Darinel, e as suas églogas, e as indiabradas e confusas razões do autor, queimara juntamente ao pai que me gerou, se andasse em figura de cavaleiro andante. Também assim o entendo, replicou o barbeiro. Também eu, acrescentou a sobrinha. Pois venham, e pátio com eles, acudiu a ama. Deram-lhe os que eram muitos, e ela, para não descer a escada, baldiou-os da janela abaixo. Quem é agora esse tonel? Perguntou o cura. Este é, respondeu o mestre, Dom Olivante de Laura. O autor desse livro, disse o cura, foi o que também compôs o Jardim de Flores, e em Verdade que não sei determinar qual das duas obras é mais verdadeira, ou por melhor dizer, menos mentirosa. O que sei é que esta há de ir já ao pátio por disparatada e arrogante. Este que segue a Flores Marte de Ircânia, disse o barbeiro. Barbeiro. Oh! Temos aí o senhor Flores Marte? Replicou o cura. Pois a fé que há de ir já ao pátio. Apesar do seu estranho nascimento e sonhadas aventuras, não merece outra coisa pela dureza e secura do estilo. Ao pátio com ele, e mais com este, senhora ama. Belo. Respondeu ela que executava as ordens com grande alegria. Este é o cavaleiro Platir, disse o barbeiro. Antigo livro é esse, disse o cura, e não acho nele coisa por onde mereça perdão. Acompanhe aos demais sem réplica. E assim se fez. Abriu-se outro, e viram-lhe o título, Cavaleiro da Cruz. Por ter nome tão santo, lá se poderia perdoar a este livro a sua ignorância. Mas também se costuma dizer, que por trás da cruz está o diabo. Vá para o fogo. Tomando o barbeiro outro livro, disse. Enche espelho de cavalarias. Já conheço a sua mercê, disse o cura. Aí anda o senhor Reinaldo de Montalvão com os seus amigos e companheiros, mais ladrões que Caco, e os doze pares com o verídico historiador Turpin. A falar a verdade, estou em os condenar pelo menos a desterro perpétuo, por terem parte na invenção do famoso Matheus Boiardo, donde também teceu a sua teia o cristão poeta Ludovico Ariosto. Este se por aqui o apanho a falar-me língua que não seja a sua, não lhe hei de guardar respeito algum, falando porém no seu próprio idioma, colocá-lo hei sobre a cabeça. Em italiano tem um eu, disse o barbeiro, mas não o entendo. Nem era preciso que o entendêsseis, respondeu o cura. De boa vontade perdoáramos ao senhor capitão que se tivesse deixado de o trazer à Espanha, pois lhe tirou muito de sua valia original, e o mesmo sucederá a todos quantos quiserem traduzir para os seus idiomas livros diversos, que, por muito cuidado que nisso ponham, e por mais habilidade que mostrem, nunca hão de igualar ao que eles valem no original. O que eu digo é que este livro, e todos os mais que se acharem tratando destas coisas de França, se lancem e guardem num poço seco, até que mais repousadamente se veja o que há de fazer deles, excetuando a um Bernardo Delcárpio que por aí anda, e a outro chamado Roncesvales que esses, em me chegando às mãos, vão direitos para as da ama, e delas para o fogo, sem remissão. Tudo o barbeiro confirmou, e teve por coisa muito acertada, por entender que o padre, por tão bom cristão que era e tão amigo da verdade, não faltaria a ela por quanto houvesse no mundo. Abrindo outro livro, viu que era Palmeirinho de Oliva, e ao pé dele estava outro, que se chamava Palmeirinho de Inglaterra. Tanto que os viu, disse o licenciado. De semelhante oliva, ou oliveira façam-se logo achas, e se queimem, que nem cinzas delas fiquem, e essa palma de Inglaterra se guarde e conserve como coisa única, e se faça para ela outro cofre, como que achou Alexandre nos despojos de Dário, que o destinou para nele se guardarem as obras do poeta Homero. Este livro, senhor compadre, tem autoridade por duas coisas. Primeiro porque é de si muito bom, segundo, por ter sido seu autor um discreto rei de Portugal. Todas as aventuras do castelo Miraguarda são boníssimas, e de grande artifício, as razões, cortesãs e claras, conforme sempre ao decoro de quem fala. Tudo com muita propriedade e entendimento. Digo pois, salvo vosso bom juízo mestre Nicolau que este e Amadis de Gaula fiquem salvos da queima, e todos os restantes, sem mais pesquisas nem reparos, pereçam. Alto senhor compadre, replicou o barbeiro, que este que tenho aqui é o afamado Dom Belianis. Pois esse respondeu o cura com a segunda, terceira e quarta parte, tem necessidade de um pouco de ruibarbo, para purgar a sua demasiada cólera. E é preciso tirar-lhes tudo aquilo do castelo da fama e outras impertinências de mais fundamento, para o que se lhes concede termo ultramarino, e segundo se emendarem, assim se usará com eles de misericórdia ou justiça, e daqui a tela atende-os vós em vossa casa, compadre, mas não os deixeis ler a ninguém. Sou contente, respondeu o barbeiro. E sem querer cansar-se mais em ler livros de cavalarias, mandou a ama que tomasse todos os grandes, e arrumasse com eles para o pátio. Não o disse a nenhuma tonta nem surda, que mais vontade tinha lá própria de os ver queimados que de botar ao tiro uma teia, por grande e fina que fosse, e, abraçando alguns oito de uma vez, os lançou pela janela fora. Como eram muitos, caiu-lhe um aos pés do barbeiro. Este teve apetite de ver o que seria, e viu o que dizia, história do famoso cavaleiro tirante ao blanco. — Valha-nos, Deus! Disse o cura em alta voz, pois temos aqui tirante ao blanco? Daimocá! Senhor compadre, que faço de conta que nele achei um tesouro de contentamento, e mina para passatempos. Aqui está Dom Quireleison de Montalvão, o valoroso cavaleiro, e seu irmão Tomás Montalvão, e o cavaleiro Fonseca, e a batalha que o valoroso detriante fez com Alano, e as agudezas da donzela prazer de minha vida, com os amores e embuches da viúva repousada, e a senhora imperatriz é namorada de Hipólito seu escudeiro. A verdade vos digo, senhor compadre, que em razão de estilo não há no mundo livro melhor. Aqui comem e dormem os cavaleiros, morrem nas suas camas, e antes de morrer fazem testamento, com outras coisas mais que faltam nos livros deste gênero. Com tudo isso vos digo que o ladrão que o fez, que tantos destemperos juntou sem necessidade, merecia ser metido nas galés por toda a vida. Levai-o para casa, e lá verei se não é certo o que vos digo. Assim será, respondeu o barbeiro. Mas que se há de fazer destes livrecos pequenos que ainda aqui estão? Estes, disse o cura, não há onde ser de cavalarias, mas sim de poesia. E abrindo um um, viu que era Diana de Jorge Montemaior, e disse, crendo que todos os mais eram do mesmo gênero. Estes não merecem ser queimados como todos os mais, porque não fazem, nem farão, os danos que os de cavalarias têm feito, são obras de entretenimento, sem prejuízo de terceiro. Ai senhor! Disse a sobrinha, bem os pode vossa mercê mandar queimar como aos outros, porque não admiraria que depois de curado o senhor meu tio da mania dos cavaleiros, lendo agora estes se lhe metesse em cabeça fazer-se pastor, e andar-se pelos bosques e prados cantando e tangendo, e pior fora ainda o perigo de se fazer poeta, que, segundo dizem, é enfermidade incurável e pegadiça. É certo o que diz esta donzela, observou o cura, e bom será tirarmos diante do nosso amigo este tropeço e aso. Começamos pela Diana de Montemaior. Esta sou de parecer que se não queime bastando tirar-se-lhe tudo o que trata da sábia Felícia, e da água encantada, e quase todos os versos maiores, e fique-lhe muito em paz à prosa, e a honra de ser primeiro em semelhantes livros. Este que segue, disse o barbeiro, é a Diana, chamada segunda do Salmantino, e este outro que tem o mesmo nome, cujo autor é Gil Polo. Pois a do Salmantino respondeu o cura acompanhe e acrescente o número dos condenados ao pátio, e a de Gil Polo guarde-se como se fora do mesmo apolo, e passe adiante, senhor compadre, aviemo-nos que se vai fazendo tarde. Esta obra é, disse o barbeiro, abrindo outra, os dez livros de fortuna de amor, compostos por Antônio de Lofrazo, poeta sardo. Pelas ordens que recebi, disse o cura, desde que Apolo foi Apolo, as musas-musas, e os poetas-poetas, tão gracioso nem tão disparatado o livro como esse jamais se compôs. Pelo seu andamento é o melhor e o mais fênix de quantos tem saído à luz do mundo. Quem nunca o leu pode fazer de conta que nunca leu coisa de gosto. Passaima para cá depressa, compadre, que mais estimo teu achado, que se me dessem uma só taina de rasa de Florença. Polo de parte com grande gosto e o barbeiro prosseguiu. Estes agora são, o pastor da Ibéria, ninfas genares e desengano de zelos. Pois é entregá-lo sem mais nada ao braço secular da ama, disse o padre, e não se me pergunte o porquê, seria não acabar nunca. Este é o pastor de Fílida. Esse não é pastor, disse o cura, se não cortesão muito discreto, guarde-se como joia preciosa. Este grande que vem agora, disse o mestre, intitula-se tesouro de várias poesias. Se não fossem tantas, disse o cura, mais estimadas seriam. É mister que este livro se descarte de algumas baixezas que têm a mistura com as suas grandiosidades, e guarde-se porque o autor é meu amigo, e em atenção há outras obras que fez mais heróicas e alevantadas. Esche é prosseguiu o barbeiro, o cancioneiro de Lopes de Maldonado. Também o autor desse livro, replicou o cura, é grande amigo meu, e os seus versos, recitados por ele, admiram a quem os ouve, e tal é a suavidade da voz com que os canta, que encanta. Nas églogas é algum tanto extenso, mas o bom nunca é demasiado. Guarde-se com os escolhidos. Porém que livro é esse que está ao pé dele? A Galateia de Miguel Cervantes, disse o barbeiro. Muitos anos há que esse Miguel Cervantes é meu amigo, e sei que é mais versado em desdita que em versos. O seu livro alguma coisa tem de boa invenção, alguma coisa promete, mas nada conclui, é necessário esperar pela segunda parte que ele já nos anunciou. Talvez com a emenda alcance em cheio a misericórdia que se lhe nega, daqui até lá tende-mo fechado em casa, senhor compadre. Com muito gosto, respondeu o barbeiro, e aqui vem mais três de cambulhada, a araucana de João Alonso de Ercila, a austríada de João Rufo, jurado de Córdoba, e o Monserrate de Cristóvão de Viruís, poeta valenciano. Todos estes três livros, disse o cura, são os melhores que em verso heróico de língua castelhana se têm escrito, e podem competir com os mais famosos de Itália, guardem-se como mais ricas prendas de poesia que possui Espanha. Cansou-se o cura de ver mais livros, e assim a carga cerrada, quis que todos os mais se queimassem, mas o barbeiro já tinham aberto, chamava-se as Lágrimas de Angélica. Chorava-as eu ouvindo esse nome, disse o cura se tal livro houvera mandado queimar, porque o seu autor foi um dos famosos poetas do mundo, não só de Espanha, e foi felicíssimo na tradução de algumas fábulas de Ovidio.